Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia! Boa tarde, bom minutinho! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês abençoadas e abençoadas, Jornal André Amorim Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição dos 1577 Quarta-feira, 12 de TV de 2014 Vamos ao Manchete Morte de Santiago Aperta Cerco Contra a violência em protestos Até o fim da noite A polícia popular caiu o Silvio de Sousa Que acendeu hoje uma passeada, segundo o qual Autor do crime Corpo do Cineira Física Certo, Velado e Cremado amanhã Fogo neles! Você vai saber a respeito da vitória do Batafogo sobre o San Lorenzo Essa notícia tem um ataque Ainda um ataque, Mengão estreia no México Jornal André Amorim Justiceiros do Aterro sem antecedentes criminais Mangueira, prepara a festa Essas outras notícias de Capa de Udia Você vai saber Se inclua uma notícia no site Acoustico E copia a linha do dia Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de Udia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como Udia Udia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal Udia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, um real e vinte centavos Isso mesmo, um real e vinte centavos E aos domingos O jornal dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos E o site de Udia Online é o www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver Mãe, tô com fome Calma filhinho, só mais meia horinha Meia, só se for lampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos Piadinha Amigas voltando bêbadas para casa Duas amigas decidiram sair sem os maridos Na volta, já de madrugada Caindo de bêbadas Sentiram vontade de fazer xixi Porque no lugar escondido Foram até um cemitério à beira da estrada A primeira foi Aliviou-se E então se lembrou De que não tinha nada para se secar Usou a calcinha e jogou fora A segunda pensou Não dá para jogar fora minha calcinha Ela caríssimo Apelou para a fita que estava sob um túmulo No dia seguinte Os maridos se encontraram Temos de ficar bem atentos Minha mulher chegou em casa sem calcinha Ah, que sorte A minha chegou com uma faixa presa no bumbum com a inscrição Jamais te esqueceremos As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Morte de Santiago Morte de Santiago aperta cerco contra a violência em protestos Até o fim da noite A polícia procurava Caio Silva de Souza Que acendeu hoje a uma passeata Segundo o qual todo crime O corpo do cineira fissa Será velado e cremado amanhã O primeiro assassinato Em uma manifestação de rua Desde a ditadura Produziu uma onda de indignação contra a violência Para a ministra dos Direitos Humanos O episódio viu uma marca negativa na história do país E a ódio um basta O secretário José Mariano Beltrame De segurança do Rio de Janeiro Vai propor ao Senado Lei para enfrentar o banditismo de mascarados E o deputado Estadual Carlos Domingue Do PT Quer proibir a venda de explosivos no Estado Especialistas alertam para o risco de manifestantes Se deslocar em trens e ônibus com bombas e rojões A polêmica em torno do projeto antiterror aumentou no Congresso Detalhes nas páginas 3, 4 e 12 do dia E detalhe Caio Silva de Souza Ajude a Polícia do Rio a localizar o suspeito De ter arremessado o ojão Que atingiu o cinegrafista da banda de Rio Santiago Andrade Anonimato garantido Denuncie 2, 2, 5, 3, 11, 77 Repetindo 2, 2, 5, 3, 11, 77 E o WhatsApp do disco de denúncia é 9, 6, 8, 0, 2, 1, 6, 5, 0 Repetindo 9, 6, 8, 0, 2, 1, 6, 5, 0 Ok? É isso aí Bom Na página 20 do dia Mais de 20 mil médicos das Forças Armadas Já podem trabalhar no SUS No caderno Ou melhor Na coluna digital e tal Na página 19 de Nelson Vasconcelos Ajuda ou melhor Tecnologia Ajuda no diálogo de comunidades com as UPPs Na página 2 Na coluna informe do dia A vereadora diz que 125 milhões foram tirados de combate a enchentes na cidade Na página 16 do dia Está chegando a hora Prepare-se para o imposto de renda Na página 21 do dia Dengue deixa 93 bairros em alerta Rio Cumprido é o pior Na página 8 do dia O dia luar evangélico via a sensação das noites nas praias cariocas Na página 13 do dia Morte de dois jovens pela PM Causa a revolta de moradores que incendeiam o ônibus a passa seca Na página 5 do dia Ministério Público diz que abrigo da Prefeitura É depósito infecto de seus irmãos Na página 18 do dia Até 8.500 servidores da educação Que se qualificaram Terão gratificação salarial de 10% Na página 14 do dia Justiça e os do aterro Tem antecedentes criminais Dois suspeitos de amarrar um jovem A um poste no Flamengo Em 31 de Janeiro Foi identificados ontem pela polícia Ambos tem registros policiais Um deles por estupro e lesão corporal Ontem outro rapaz foi amarrado A um poste em Jacarepaguá No caderno ataque do dia Mengão estreia no México Hernani Brocador É a esperança de gol do Flamengo Na partida de hoje Às 10 horas da noite Contra o León Na altitude E em estádio acanhado Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia No caderno ataque Ainda no caderno ataque do dia Fogo neles Muito superior ao campeão argentino O San Lorenzo O time do Papa Alvineiro passeia no Maraca E vence por 2 a 0 Porque era liberta 2 El Tanque Ferreira E o Ollison Marcaram os gols Aliás a notícia do Botafogo Também está em uma dessas páginas É... Ou 6 ou 7 né Detalhes no ataque No caderno do dia D Na página 3 Na coluna cartão postal Juiz Pimentel O folião que perdeu a mulher Da sua vida E ganhou o garçom E no caderno do dia D Na coluna de Léo Dias Neymar e Bruna Marquezine Voltaram a se separar Ela confirmou o término Parou e seguiu o craque Em redes sociais E apagou fotos do casal Ciúme e distância Seriam os motivos Detalhes no caderno do dia D E agora As notícias do site O Fuxico BB14 Júnior é eliminado com 68% dos votos Paulista foi oitava a deixar o reality O jogo terminou para o Júnior Ontem terça-feira, dia 11 O Paulista recebeu 68% dos votos E virou oitava eliminado do Big Brother Brasil 14 Ao comunicar o resultado da votação Pedro Bial disse Você precisa ouvir o não O público te disse não, Júnior Júnior estava na Berlinda Com Aline e Vanessa Muito bem, muito bem, muito bem BB14 Letícia chora após eliminação de Júnior Sister foi consolada por Rony É visível e previsível que Letícia seria a pessoa que vai sentir a eliminação de Júnior O Paulista, com quem a Cílcia estava de Namorico Foi eliminado do programa ontem, terça-feira, dia 11 Ele recebeu 68% dos votos Consolada por Rony Letícia chorou muito e sentiu que pode estar envolvida na decisão do público Eu não quero sair daqui e dar desgosto para minha família Atualmente é o meu maior medo Eu erro o tempo inteiro O tempo inteiro eu faço alguma coisa que alguém se magoa e fala que eu fiz errado Avaliou Ela lembrou o bate-papo que teve com Aline na noite anterior Eu nunca fui chamado de traíra na minha vida É que as pessoas me chamam de traíra por causa de eu ter ficado com o Júnior Depois de traíra eu ter votado na Fran Analisou Muito bem, muito bem, muito bem Continuando na notícia aqui da eliminação do Júnior BB14 Eliminado, Júnior disse que Angela foi decepção e que não pretende continuar com a Letícia Eliminado da semana, quer voltar a ex Não tem nenhum compromisso com a Letícia Assim, Júnior se exibiu de qualquer relacionamento com quem estava de namorico no BB14 Ele foi eliminado terça-feira, dia 11, com 68% dos vossos Em entrevista coletiva, Júnior contou que abriu mão do relacionamento com a ex Lohane Para entrar no IELT e que promete tentar reconquistá-la Sobre Letícia A gente não tem compromisso Ela pode fazer o que quiser Não tenha problema algum de assumir outro relacionamento lá dentro Quero conversar muito com ela fora da casa Nem que seja com uma amizade sincera, contou A respeito de Angela, Júnior comentou que se sentiu decepcionado Angela foi minha maior decepção Não por ter ficado com ela, e sim por ela dizer que está tudo bem Depois de falar de mim pelas costas Não me arrependi de ter ficado com a Angela Pois ela, mas ela é minha maior decepção lá dentro Uma facada nas costas, disse Sobre o Marcelo que o indicou ao Paredão A frase Ela, Letícia, queria a mim e não queria a ele Alfinetor Muito bem, muito bem, muito bem Bruna Marquezine e Neymar terminam o namoro A atriz confirmou que a distância acabou separando os dois Bruna Marquezine e Neymar estão oficialmente separados O motivo foi que o relacionamento dos dois não aguentou a distância Bruna Marquezine no Brasil interpreta Helena na novela em família Quer dizer, interpretou na segunda fase da novela em família E Neymar está na Espanha, onde joga pelo time do Barcelona A assessoria de Marquezine confirmou a informação ao Fuxiba Neymar e Bruna Marquezine começaram a namorar no Carval de 2013 E sempre mostraram seu relacionamento com fotos nas redes sociais Ontem, terça-feira, dia 11 Não havia mais nenhuma foto de Bruna e Neymar no Instagram da atriz Nem a mensagem que ela mandou a ele de parabéns no começo de fevereiro Queria muito estar com você aí fisicamente te enchendo de beijo Mas meu coração está aí Aproveita muito o seu dia Eu amo você, preto Tô com muita saudade O resto eu já te disse Feliz aniversário Milhões de beijos de sua preta Até daqui a pouco Dois patinhos na cor Tá ficando velho Escreveu a atriz No final de 2013 Vários boatos surgiram De que eles estariam enfrentando uma crise Esses rumores foram alimentados pelo fato De que Neymar veio ao Brasil em dezembro E passou a Réveillon com a família em Baniar e Camboiu Enquanto ela saiu para a chegada De 2014 em Área dos Reis Muito bem, muito bem, muito bem Monique Evans comenta sobre novo namorado da filha Bárbara Ela se divertiu com o tipo de rapaz Que é jogador de futebol peguano Como o fuchico mostrou Bárbara Evans foi flagrada É... Ontem, segunda-feira, dia 11 Por paparazzi Na praia de Panema Na zona sul de Caioca Ao lado do jogador do Corinthians Paulo Guigreiro A novidade pegou a mãe da modelo Monique Evans De surpresa Procurada pela coluna de traça da vida do Jornal Extra No fim da noite de ontem Ela ainda não tinha visto a imagem do atleta Com a filha na praia Estou sabendo por você Estou sabendo... Estou sabendo por vocês Mas não sei quem ela é Tem cara de bandido? Se tiver, é bem a cara dela Diver-se Monique De... Não... É... Que não tem ideia de onde Bárbara conheceu o jogador peguano E ele ainda faz... E ele ainda faz espanhol Bárbara só... Bárbara só... Bárbara só deve comunicar... É... Só deve se comunicar com ele beijando muito mesmo Brincou Monique Aliás, passou o dia escolhendo uma sandália para a Bárbara usar nos ensaios técnicos da Grande Rio No domingo, dia 10 A Loura que estreia na Sapucaí como uma das músicas da escola levou um tom enquanto sambava na avenida A menina vai para o ensaio com sandália em salto fino Não sabe que sandália tem que ser travesti, salto grosso Depois que cai é que ela vem pedir ajuda para escolher o modelo certo Comentou a Loura que assistirá a filha na Sapucaí Meus planos eram... Ou meu plano era... Passar o carnaval descansando no Nordeste Mas o rocuro gela Finaliza Bárbara foi vencedora da última edição do show Ou do reality show à fazenda Record faturando 2 milhões de reais E no confinamento namorou Matheus Verdeira Muito bem, muito bem, muito bem Pai pede ajuda à justiça por causa de ameaças a Fábio Porchat O humorista fez um sketch no site Porta dos Fundos sobre policiais Uma brincadeira no programa de sucesso Porta dos Fundos Veiculado na internet, está dando o que falar Fábio Porchat, que integra a equipe, está sofrendo ameaças Depois que foi publicada a sketch denominada Dura Na qual ele organiza o trabalho de dois policiais do Rio de Janeiro Nas imagens, já vistas por mais de 4 milhões de pessoas Os policiais levam tapas na cara e são extorquidos por cidadãos comuns Familiais do artista recorreram ao Senado para tentar investigar tais ameaças O vice-líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, do PR Disse ontem, segunda-feira, dia 10, em plenário Ter sido procurado pelo pai do humorista O ex-deputado federal, Fábio Porchat Ele pediu ajuda para apurar as mensagens de ameaça contra o humorista Em um dos comentários no blog do Soldado Uma página não oficial de apoio à PM Fluminense Um leitor sugere que se metralhe por chá Pois bem, este humoristazinho É assim mesmo, ele escreveu assim mesmo O humoristazinho Achou que pode postar um vídeo e humilhar toda a classe policial militar E que isso fosse ficar por isso mesmo Está muito enganado Fábio Porchat, você não sabe o ódio que despertou em todos nós policiais militares ao postar este vídeo Não estamos incitando a violência Mas bem que esse Fábio Porchat devia levar umas belas de umas porradas Por esta humilhação que profeiu contra os policiais militares Afirmou o blog em um dos comentários postados no último dia 5 O blog do Soldado foi tirado do ar Em carta do pai do humorista, lida pelo senador Álvaro Dias É relatado que dois ministros do Estado pediam para diminuir o tom das críticas No que o ex-deputado rebateu dizendo que tem orgulho da postura É uma reação às críticas Aos sketches que ele postou Disse o líder tucano ao Broadcast Político Serviços de Notícias em Tempo Real da Agência Estado Álvaro Dias cobrou a adoção de providências das autoridades Para atuar as ameaças A mesa do Senado determinou o envio de um pedido De recomendação ao Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso Para que as autoridades policiais Ofereçam silêncio ao humorista Muito bem, muito bem, muito bem Aliás, o SBT Rio no Facebook, ontem, ele colocou uma enquete a respeito do vídeo do Fábio Porchat E aí eu comentei, dei uma comentada Dizendo que os bons policiais Dizendo que os policiais de verdade Não se sentem É... É... Os policiais mesmo, de verdade Os bons policiais Não se sentem É... Vistos na carapuça É... E que... É... Só os maus policiais E que... Que na polícia tem o joio e o trigo, né? E o joio... É... Mais cedo ou mais tarde Deveria ser... Ou melhor Vai ser separado do trigo, né? Na hora da colheita Muito bem É... É... Inclusive a Isabelle Benito leu O meu post no Facebook, né? No final do... Do SBT Rio Aliás, eu tenho vídeo do SBT Rio Postado no Youtube, né? Na minha conta mesmo André Luiz Alves de Amorim Aliás, a minha conta Essa minha conta aqui, inclusive É... Eu subo os vídeos do Jornal André Luiz no Youtube É isso E a última do Jornal André Luiz E um jornal cheio de notícias até o fim É... Vamos lá Vamos a... Notícia aqui, ó Globo acelera a passagem de tempo de Em Família E sobe a audiência A trama estreou com 36 pontos Na estreia, semana passada A novela Em Família, da Globo Não superou a antecessora Amor à Vida Marcando 33 pontos Agora, a trama de Manuel Carlos Parece estar encontrando caminho de sucesso Em sua segunda semana O capítulo da novela Que foi ao ar na noite de segunda-feira, dia 10 Marcou 36 pontos Segundo dados do Ibope Consolidado na Grande São Paulo Cada ponto equivale a 65 mil aparelhos ligados Vale registrar que Salve Jorge, por exemplo Começou sua segunda semana com 32 pontos E registrou audiência Descendente Por toda a segunda semana de exibição Vale ressaltar que o capítulo exibido ontem Houve uma passagem de tempo de vários anos Com a entrada de novos atores Como Julia Lemers Que atualmente faz o papel de Helena Na terceira e última fase E Gabriel Braga Nunes Eu não lembro se Eu não lembro se Que eu Não lembro se faz o papel de Laerte Ou se faz o papel Mas enfim Pessoal Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Maria Edição 2.577 De hoje Quarta-feira 12 de fevereiro de 2014 Fica pra gente ter beijo bem gostoso pra vocês Um forte abraço e até amanhã Seus anjos do Senhor PNG Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia a vida de vocês A cobertura angelical com vocês Assim é Ava Pai Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL